Quando essa bunda passar, ela aspa até o chão Vai ver que eu sou um bom, eu sou malandrão Quando essa bunda passar, ela aspa até o chão Vai ver que eu sou um bom, eu sou malandrão Se chegar te intimidando, ela não se intimida não Tem que ter ideia boa e um papo bom Então vai, então vai, então vai Novinha, desce até o chão Então vai, então vai, então vai Novinha, quebra pro malandrão Então vai, então vai, então vai Novinha, desce até o chão Então vai, então vai